Sai da minha frente, meu flow desliza sobre o beat, é uma serpente Uma palavra pra eu descarregar o pente, insaciável, admito, sou exigente Corrente fria, meu sangue é quente Ela sumiu, mas ainda tá na minha mente, drogas inícitas me deixam inconsciente Tipo Sansara, eu tô aqui novamente, baby me diga o que você sente Sozinho contando no meu guapo, deixa ela de quarto, meu quarto é espalha Não quero safar, não quero grana pra gastar Ela é uma hoe, não vou me aprofundar, me relacionar O sol vai quitar, ela vai se cair, tenta dominar Eu já fui ferido, eu precisei me blindar Só que eu tenho Deus e nada vai me abalar Nada, nada, eu é um bebizinho Quando vai me abalar Aí eu já fui ferido, é uma coisa mais happy